Olá, eu sou a Paula Rita e hoje o Pop-up Paris está indo viajar e a gente vai conhecer o Museu dos Beatles em Hamburgo. Vem comigo! Olá, estamos aqui diretamente de Hamburgo, na Alemanha, para conhecer o Museu dos Beatles, o Museu Beatlemania. Olá, gente, estou aqui no meu cantinho, eu e John. Para quem não sabe, os Beatles começaram em Hamburgo, aqui, nesse mesmo lugar. Foi bem aqui embaixo, nessa rua de Ribeirão, bem no centro de Hamburgo, que eles começaram a tocar num clube chamado Star Club. Quando os Beatles eram cinco, vieram para Hamburgo, um acabou ficando aqui como alemã e os outros quatro voltaram para a Inglaterra com mau sucesso. Finalmente achamos, esse é o quinto, o quinto Beatle, que acabou ficando em Hamburgo. Vamos conhecer, é o Stuart Sutcliffe. Olha que gatinho, gente! Olha que Correndo muitas vezes o som da bomba Um beijo Desperta Vamos lá, vamos tentar cantar She loves you She loves you, yeah, yeah, yeah She loves you, yeah, 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 yeah You think you've lost your love Olha, aumentando toda a minha cultura geral agora Olha, cheia aqui Alumbrando O negócio é que tá em alemão, mas tudo bem Olha Por exemplo, vamos ver Quem que é esse aqui, escondidinho aqui? Vamos ver A Yunga Olha, eu não conhecia O rosto dele, hein? Tô adorando o hambúrguo Beijo We're Sgt. Benford's Lonely Hearts Club Band We hope you will enjoy the show Sgt. Benford's Lonely Hearts Club Band E aí E aí E aí E aí